Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem tu gata Vem no vento, fila da clube, vem se sentindo Ela não tem nada Você é cara dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Simpli-mente ela é mulher